Música Eu gosto desse trabalho de reciclagem, porque tem muito lixo, por exemplo, pilha, lâmpada, que vai tudo para o aterro, né? Então, eu vejo que está contaminando pra caramba o meio ambiente, né? E dá para sobreviver catando lixo hoje. Elito Santana é um dos muitos trabalhadores informais que atuam na região metropolitana de Curitiba com a coleta de resíduos recicláveis. Assim como ele, o seu Laudimiro, Dona Zélia e outros milhares de catadores, diariamente fazem a coleta, separação dos materiais e encaminham para as usinas de reciclagem. Mas o processo não é tão simples assim. O pessoal não separa, né? Deixam tudo misturado, né? Daí o catador tem que abrir o saco e procurar os materiais que estão para o meio, né? Do lixo comum, né? Se nós deixarmos de pôr tudo junto assim aqui, ó. É quatro a qualidade. Pôr tudo junto, desvaloriza o material, que daí chega lá na empresa, lá na indústria, eles vão ter que classificar. Fralda descartável de criança e de adulto, cocô de cachorro, resto de comida, pizzas estragadas, avista e carne, é o que vem. Aí é terrível. E a gente esperaria que essas pessoas soubessem fazer direitos à separação, né? Porque comida para nós só chama rato aqui, doença, né? E cocô de cachorro a gente não consegue vender aqui, não. E aí